Gente, eu quero convidar vocês todos a assistir a estreia da série Me Chama de Bruna Estreia dia 8 de outubro, às 22h, no Fox Premium Espero vocês! Foi muito bacana o meu primeiro encontro com a Raquel A gente teve dois primeiros encontros, dois dias inteiros Logo no início do projeto, onde a gente fez alguns exercícios propostos Pela Marcia Faria, diretora do projeto E pelo preparador de elenco, o Tomás Sezende E a gente teve uma conversa, a gente sentou e conversou Eu fiz várias perguntas para ela, acho que perguntas que qualquer pessoa faria no meu lugar E depois a gente fez algumas cenas de improvisação Tiradas do roteiro, mas improvisando mesmo os diálogos e as falas E foi muito interessante porque a Raquel disse coisas que entraram no roteiro, de fato Frases que ela soltou ali espontaneamente E que a Marcia anotou e depois entraram no roteiro Depois disso, a Raquel não participou ativamente do processo de criação da série Mas ela sempre esteve em contato comigo, a gente conversava muito Eu filmei no Rio de Janeiro a série, a série foi filmada lá E a Raquel mora em São Paulo, então a gente trocava mais mensagem virtual A série é mais dramática do que o filme, ela tem uma melancolia um pouco maior Eu acho que a gente apresenta uma Bruna mais menina A gente deixa claro que ela tinha só 17 anos quando ela entrou naquele privê, entende? E eu acho que a série é diferente do filme também porque tem um olhar Não só do filme, mas eu acho que o que tem de novo na série, que eu acho que é muito interessante É um olhar feminino sobre esse assunto, o assunto da prostituição Pelo fato de ser uma diretora mulher, que é a Marcia Faria O meu personagem é a Estela, que é a dona do privê, onde a Bruna vai assim que sai de casa E a gente teve uma colaboração fantástica do Tomás Rezende Uma preparação muito delicada, num tema que é muito difícil Nós fizemos uma visita a um privê real Conversamos com as prostitutas, eu conversei com a gerente do privê E é um personagem de um universo que eu conheço pouco Então, ao mesmo tempo que foi muito difícil, foi muito encantador mergulhar nesse universo E conhecer essas pessoas por trás do estereótipo da prostituta Quem é essa pessoa? E poder mostrar isso na série A relação que ela vai ter com a Bruna Eu acho que é um pouco maternal sim, é um pouco sexual sim E aí tem que assistir a série para descobrir o que vai acontecer Jéssica, que é a minha personagem, ela começa a série como a rival da Bruna, aparentemente E depois a gente vai se desenrolando Ela é do privê a mais antiga, a que trabalha mais tempo com a Estela E antes da Bruna chegar, ela ainda é a queridinha do privê Então, quando a Bruna chega, desestabiliza o ambiente de trabalho dela Então, ela fica um pouco resistente à chegada da Bruna Mas depois de um tempo elas vão se relacionando e a vida vai acontecendo E aí vocês têm que assistir A gente conversou com algumas meninas dentro de um privê no Rio, quando a gente estava filmando A gente teve a experiência de ir na rua também um pouco Sacar a atmosfera da prostituição, a gente estando lá Eu conversei com algumas meninas aqui na Augusta também, foi bem interessante Inclusive para quebrar alguns preconceitos que a gente tem em relação a achar que a prostituta aguenta tudo E não, ninguém aguenta tudo Eu também já tinha feito um filme sobre exploração sexual Foi meu primeiro filme no cinema Então, de alguma forma, esse é um assunto que permeia a minha história, meu trabalho há um tempo A R, na verdade, isso começa no segundo capítulo E ele vem sempre como essa coisa de ser uma surpresa Até porque a série fala de mulheres, prostituição feminina Então ele realmente está em segundo plano nessa questão O que envolve ele é porque ele é filho da Estela É o principal herdeiro do poteiro, do privê E como eu posso dizer que como um garoto mimado Ele tenta, na verdade, viver nesse universo sem saber muito lidar por questões pessoais E começa a se envolver em coisas que realmente acabam criando conflitos e problemas para a vida dele E de consequência para a mãe, para o próprio privê E ele acaba tentando se ajudar ou resolver a sua vida usando o privê da pior maneira possível Obrigado